Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, manhã de segunda-feira, sabe onde é que nós estamos? Justamente aqui, no comando da Guarda Municipal, aqui ao meu lado o comandante Jorge Luiz, trazendo as informações, as ocorrências, o plantão da Guarda Municipal. E diga-se de passagem, Jorge, não está sendo nada fácil, porque as ocorrências, devido ao novo decreto, sobrecarregou, mas tudo isso faz parte, tudo pelo bem comum, pelo bem da população pacajunense, Jorge. Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da TV Liberdade de Pacajus, e a Rádio Liberdade de Pacajus, né Chico? Um abraço ao seu colega e nosso amigo Alex Botineco. Está de volta. Graças a Deus, Deus abençoe esse retorno dele. É Chico, Chico, devido a essa situação do decreto, que se iniciou esse novo decreto, do nosso governador, e a recomendação do promotor de justiça, doutor Sérgio, doutor Sérgio Leitão, que solicitou recomendações, e nós estamos cumprindo. Mas, porém, não deixamos de atender as ocorrências, de fazer o patrulhamento, deixar de fazer as obrigações da Guarda. Então, nesse período, Chico, tivemos seis motos recuperadas. Três motos. Jorge, qual a maneira que essas motos são recuperadas assim? É a população que informa, né, 153, de que maneira vocês obtêm essa informação? É uma boa pergunta, Chico, porque às vezes a pessoa fica sempre questionando, se você recuperou a moto, cadê os bandidos, cadê... Não, foi o que houve, justamente. É essa quando se coloca uma postagem de recuperar, tanto a Guarda Civil Municipal de Pacajus, como a Polícia Militar, é nesse sentido. Os elementos, às vezes, a moto tem um sistema de alarme, de trava... Rastreador. Eles mesmos avistam a viatura da Polícia ou da Guarda e abandonam. E a população colabora, né? Diga-te-se passagem, ligar para o 153, ligar para o 190, ligar para o 992-88-80-00, né? Aqui o sigilo é 100%, né? Então, é isso que acontece nessas situações. Então, de acordo com essas situações, é onde tem recuperado, porque a população solicita e as equipes vão lá, né? Inclusive, tivemos duas mortas agora, no final de semana, apoio da Polícia Militar, do FTA, no Banco E, né? E assim foi feito. Temos umas imagens. Sempre a gente faz as postagens de acordo com o serviço que é realizado, viu, Chico? Jorge, ontem eu estive com a minha esposa na feira... Concluí essa situação aqui, que também tivemos uma cinquentinha, né? Que a população ligou, ligou para o 5-3, ligou para a gente também, liga para o telefone, para quê? Uma cinquentinha abandonada, o cara chegou, segundo informações, tudo é através de denúncias, né, Chico? E abandonou a cinquentinha depois da COGEL, o prédio da COGEL, né? Aquele pessoal da COGEL. Trouxe uma série, né? Pronto. C2-5-3. Sim, sim. Então a equipe foi lá, né, fez a recuperação, né, e a cinquentinha se encontra aqui. Amanhã a gente vai conduzir para a DP para ver mais os detalhes, por quê? Porque a cinquentinha, como ela não tem placa, Chico, ela tem que ser averiguada na nota fiscal, naquela numeração, né? Então ela não estava com a chave, né? Então a numeração é por dentro do banco, né, naquela situação, e a gente vai conduzir para a DP de Pacajus amanhã. Então é nesse sistema que funciona a ligação Pacajus, população e a guarda civil de Pacajus. Olha, ontem eu estava com a minha esposa por volta de 12h30 para uma hora, por aí, e aqueles flanelinhos, né, davam conta de que dois elementos, dois molecotes, né, um armado de pistola, outro de 38, ali bem próximo à farmácia do Tintinha ali da Câmara, da Câmara de Vereadores, o cara chegou, quando foi pegar a sua moto, uma X, LX, uma Bróis, ou melhor, uma Bróis, e se deparou com esse trezeiramento. Levaram o celular do rapaz, levaram a moto. Isso, o rapaz tinha que fazer a sua feira, quando foi chegar na sua moto, foi abordado. Quer dizer, é um absurdo, né, é uma presa que, na verdade, eles gostam de atuar justamente quando o cara está bem tranquilo, descuidado. É, justamente aquela situação da abordagem. Como é que se identificava dois elementos desses? Com abordagem, né, é porque também tem que dar aquele desconto de que a guarda, a polícia, não tem como adivinhar isso aqui. Bola de cristal. Não tem, não tem como, é o trabalho é esse, Chico, é intensificar, a gente pede, solicita as equipes que intensifiquem dois elementos de uma moto abordar, o trabalho é esse. Então, um dia, é um dia, se eu digo assim, no modo de dizer, que esses elementos caem, entendeu? Sempre está caindo, a gente vê, de vez em quando acontece, né? Então, mais essa situação, não tem como adivinhar aqueles dois elementos, dois, às vezes o cara está todo bem trajado, bem, não tem como identificar de jeito nenhum, a não ser através das abordagens, viu, Chico? Retornando aqui para as ocorrências, tivemos, né, Chico? Tivemos som alto, tivemos três som alto, viu, Chico? Três som alto, né, média baixa, né? Tivemos também, é, apoio foram seis, né, seis apoios, abordais foram treze, né, abordais, e voltando a, isso é as ocorrências, viu, Chico? Agora, vamos dar aqui o foco para o decreto. O decreto, onde que, na verdade, aí, claro, com o apoio da polícia, com o apoio da vigilância sanitária do município, tudo isso aí é uma intensificação, que é justamente para coibir a questão da aglomeração. Com certeza, Chico, o decreto que veio, é, sair agora dia 15, né, então, solicitando mais empenho, mais responsabilidades, né, para o serviço da guarda, né, para os dois estesivos, do preventivo, e assim foi feito, né, sábado e domingo, é, devido ao final de semana, né, Chico? Também, é, a gente entende, é da cidade, que segunda, terça e quarta e quinta, geralmente esses ambientes, é, restaurantes, bares, essa situação que vem para coibir, né, é, não está lotado, né, Chico? Então, é, mas sexta e sábado e domingo foi intensificado, viu, Chico? Temos a imagem aí, parabenizar aqui a Kelma, na vigilância sanitária, parabenizar o Cristiano, toda a equipe da vigilância sanitária, mas eu dou destaque deles dois, por quê? Porque eles que estiveram à frente, né, o pessoal da vigilância sanitária, claro que tem todo um amparato, né, a secretária de saúde, né, doutora Marta, que é o pivô, né, o gestor, o prefeito Bruno Figueiredo, dá todo o amparo para que o serviço seja feito. E esse sinal de semana, Chico, foi feito, né, intensificando, é, foi fechado o restaurante, foi conduzido, não foi conduzido, viu, Chico? Mas foi, foi solicitado e foi fechado a polícia militar, né, na pessoa que eu parabenizo e agradeço o apoio, né, Chico? Do tenente Alencar, onde ele disponibilizou uma equipe, né, para acompanhar tanto a guarda como a vigilância sanitária, e assim foi feito, viu, Chico? Temos imagem aí, né, o trabalho foi bem feito e foi feito, muito bem feito, Chico. É aí, gente, eu acho que é por aí, o trabalho da guarda, né, o trabalho da polícia militar, o trabalho de todas essas forças de segurança que são voltadas para o novo decreto, que se faz necessário. Hoje, com certeza, nós estivemos em Horizonte, nós estivemos conversando com o secretário de Segurança Pública e Cidadania de Horizonte, o capitão Daniel Xavier, que também, né, esse mesmo tipo de ação, Jorge, está sendo realizado no município de Horizonte. É, porque o que acontece, Chico? Se as forças de segurança, né, está sendo cobrado, então as forças de segurança têm que mostrar e cobrar do cidadão também, né? Aquele absurdo daquele final de semana onde esteve ali, né, naquele restaurante lá, aquilo ali, para mim, foi um absurdo. Uma berração. Um porém, mas o decreto saiu, o decreto está aí, então, se é cobrado, a gente tem que cobrar do proprietário, e assim foi feito, e o Chico foi feito, um trabalho excelente, primeiro, quando eu dou o destaque do Cristiano e da Kelman, o Cristiano que saiu distribuindo o decreto, informando, avisando, né, então, primeiro, se faz um trabalho de aviso, o que você fala é o da Vigilância Sanitária, né, ele fez o trabalho primeiro, né, durante o dia, de avisar, e à noite foi a Kelman, né, parabenizar novamente pelo esse belo trabalho que foi feito, junto com a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal de Pacajus, e a Vigilância Sanitária fizeram um trabalho excelente, viu, Chico? Telefone da Guarda, Jorge? Telefone da Guarda, telefone da 153, né, telefone que fica na viatura é o 99288 800, Chico, também tem o telefone da Polícia Militar, né, que agora mudou, não é mais 190, é 193, né, uma ligação. É 193? É 193 agora, é, eu também não sabia, viu, Chico, fiquei sabendo. Aí 193 cai aqui em Pacajus? Não, é, acho que o 193, é, CIOPS, né, agora porque é 193, entendeu? Então, Chico, é agradecer, parabenizar todas as equipes pelo empenho, pela dedicação ao serviço prestado, parabenizar o pessoal da Vigilância Sanitária novamente, e o trabalho é esse, o trabalho continua, o trabalho está sendo feito, Chico. É o velho ditado que diz assim, missão dada, missão cumprida, né? Tem que cumprir, né, até porque a recomendação do Doutor Sérgio, ele pede um esclarecimento, né, 5 em 5 dias, lá está aí o decreto, né, para todo mundo, a recomendação, né, ele está pedindo uma solicitação, que é mais do que, aí mostra, mostra o empenho também desse promotor, né, esse promotor excelente, um cara que... Muito sério. Muito, muito sério, muito dedicado, né, muito empenhado no seu trabalho, né, então dá o destaque para ele, porque quando ele solicita uma justificativa em 5 em 5 dias, mostra que ele está aí em cima, mostra que ele está cobrando, então isso é... E se for preciso, ele vai para a linha de frente sem nenhum problema. Ele vai, ele vai com força, porque a gente já viu, a gente já presenciou que ele vai, entendeu? E ele não mede esforço, né, Então, se ele está solicitando, a gente tem que cumprir, porque é o promotor de justiça e é a recomendação, né, então, é missão dada, missão cumprida, e assim foi feito e vai continuar sendo feito. Obrigado, Jorge. Um abraço, toma as ordens. Está aí. Jorge Luiz, comandante Jorge Luiz, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, na próxima semana, Jorge. Eu queria, né, a outra entrevista vai ser bem especial, porque é um final de gestão, nós iremos conversar com o Jorge, o Jorge passou, está assim, quase um ano, né, Jorge? À frente da guarda? Quase um ano estamos à frente da guarda, mas na outra semana a gente conversa mais detalhes, né, da sua transição. Ok, está aí. Jorge Luiz, GCM Jorge Luiz, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto a 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 Ponto.